Eita, dê uma dele no cronco, gente. Calma, Rita. Tu acha, Rita? Eu achei, Rita. Rita pegou a cara dos aparelhos. Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal. Puxa, vinheta! Queremos convidar vocês pra dar uma passadinha lá no canal de Elayne Barros. Por lá vocês vão encontrar vários vídeos legais, gente. E eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Tô olhando aqui no celular para explicar mais pra vocês um pouquinho. E vocês vão ver aí passando na tela. Ela posta, gente, vídeo do dia a dia dela, né? Da rotina, do dia a dia dela mesmo. Ela é o vídeo mais recente. É há dois dias que ela postou um dia inteiro na piscina. Ela gravou pra vocês lá. Pra vocês que quiserem ir lá e conferir, né, amor? Lá tem vlogs, tem a construção que ela fez tudinho sobre a casa dela. Tem tour pela casa. Tem várias receitas. Dia de faxina, gente. Tem cor de dieta também. Então, vocês querem ver cor de dieta, suco detox. Lá tem, tá? Então, vai lá, não perca. Cada receita maravilhosa, gente. A receita mais, assim, boa que eu achei mesmo foi arroz de panela de pressão. Super fácil e delicioso. Eu gostei da de maracujá também, que ela fez. A de maracujá também. O purê de maracujá. Pavê. Pavê de maracujá. Eu mando isso pra ver. Pavê. É, pavê. É a mesma coisa, né, gente? Então, vão lá, gente, no canal dela. Se inscrevam, tá? Deixa o like. Diga o que veio pelo canal Andrelin. O primeiro link aqui é o canal dela, tá? Não percam, tá, gente? Porque é bastante legal o canal dela. E agora, bora lá pro vídeo. Partiu. Meus amores, estamos aqui hoje. Para. Um vídeo muito louco, que a gente vai ser o quê? Maquiando um Robinho. Você imagina, Robinho. Como vai ser o nome de Robinho? O nome dela vai ser, deixa eu ver. Sei lá. Bota a Rita. Ô, eita, Rita, me dá. Eu aguento mais a Rita. Gente, vou maquiar ele e vou, a Rita vai colocar uma roupa nele. Eu vou escolher a roupa pra ele. A estilista e a maquiadora. Eu sou maquiadora e ela é estilista, tá? Ele vai ter a oportunidade agora de soltar a Rita que tem dentro. Tem uma Rita guardada dentro. Hoje ela sai. Eu tô ansiosa. Nossa, mas você imagina, ele que topou. Tá aí, tu nem pediu, ele que deu a ideia. Então... Ai, tá aqui que ele queria se revelar. Não, eu quero ver o maquiado. Bora lá, gente. Deixa o like aí, se inscreve no canal, segue nas redes sociais. E o Game Over partiu para... Gente, bora lá agora... Para maquiagem. Vou logo começar com o serum aqui, né? Que vai adotar a pele dele. Dê a mão. Bora lá, Rita. Você vai ficar uma Rita muito maravilhosa hoje. Eu nunca fos maquiada, não. Eu também não. Fui na época que eu vou maquiou. Fica assim, meu gato. Fica bom. Pronto. Fica assim. Quer que eu... Eu vou tirando. Me dá piss, mo. Manda eu ir tirando a sua, sei lá, gente. É? Não, gente, tem que ser completa, né? Não, assim, puxar um pouquinho esses cabelos que estão embaixo. Só os cabelos aí embaixo. Eu faço um grau. Vai. Deixa eu fazer desgraçada na minha sobrança e toma tudo. Toma tudo. Eu cheguei. Que capilheiro vinho, é tudo? Quero ver como vai ficar, gente. Bora lá, agora a base, gente. Torou o negócio da base. Por aí. Vou colocar aqui assim. Eu tenho que tirar essa sujeira que está embaixo. Só uns ptzinhos aqui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, pode abrir para ver? Não, agora não. Está acabando aí. E aí, gente, está ficando bonito. E aí, vou tirar a mão da mão. Uh! O que é isso, minha interação? E aí, gente, agora deixa eu te perguntar, meu olho é estranho mesmo, meu olho é descido. Eu estava vendo que está um em cima e um embaixo. Foi assim mesmo. Ô, gente, eu tenho a dificície no olho, olha aí. Não dá para espirrar. Que bagulho está escolhendo? Rosa. É? O quê? Um vermelho. Vai, tu não podia se marcar ali na tua senhora. Deus me livre, é um drag? Está parecendo. Melhor um pouquinho embaixo. Vai. O que é isso? Está ficando em gauta. Eu vou tirar a mão da bonita por lá. Tirando essa barba de puta? Eu já tirei a barba pelo menos, né? Não, não, não. Já tirei. O que é isso? Gato de olho. Ai, mas isso dói. Isso dói. Não, não. Sempre do olho. Ele quer se piscar. Está bom que o dói ovo. Dói, Fílian. Acorda a massa, então. O saboninho. Ai, deixa eu ver. O seu vai ficar se piscar. Vai, Robin! Ficou muito piscado na boca. Vai. Ai, tem que vir. Dá para colocar o cheiro, não? Isso aqui é bom. Vou colocar um desse aqui para um ponto de luz. Mata o cateto, o bíblio da pele. Ótimo. Me dá um segundo, né? Porra, linda assim. Eu estou ficando um nojo, viu, bicha? Nossa. E aí? Estou toda desordida só para isso. Gente, colocar os cílios, que no lugar mais melhor é no protocolo. Yeah. Aqui é nas pontas. Deixa que eu bote um. Tu acha que eu vou botar? Peraí, peixe o oito. Opa, peixe o oito. Não, não. Espera aí, abre não, viu? Peraí, abre não, bim. Deixa eu ir pra casa. Não abra não. Pegou e fechou. Vem, amor, pra acabar com a realidade. Escolar. Você que pega com água vai ficar com isso colado. É. Preparado, abre. Agora o negão entolha. É. Brincadeira, mano. Parece que era sobre você. Sabe por que tá parecendo de tolha ou por que não tá parecendo de tolha? Puxa a boca. Puxa a boca. Puxa a boca. Ficou não? Ficou, mãe. O negão vai animar isso. Parece que era sobre você colado. Vou botar agora a gente delineador. Deixa eu dar aí. Como é o nome? Base. Iluminador. Não acabaram porque a gente... Puxa a gato. Eu tiro uma da cor. Vai ficar uma rita do chá. Vou botar. Vai. Vai dominar o bicho. Tira onde a maquiagem? Tá indo para o gato. Na outra época ele nasceu mulher, o ojo fica definido. É. Não, eu gosto de mulher. Deu tudo, né? Vosso é tudo. Só não é a cor. Fazinho. hoje não deu pra ver muito bem vai, sério vem aqui com o botão bonito eu tô me amando calma Rita não significa, eu tô precisando de maquiagem agora eu vou colocar esse batom dessa cor aqui que é o cereja amante ele quer rosa o batom ele quer rosa, não é rosa tá rita da porra ele já saiu até mais esse ano eu não trabalho a bexiga pra não fazer uma maquiagem vamos lá vai, meuzinho vai, Rita hum, vem o manteiro do fundo vai ser uma garçom do jovem agora ele se revelou de vez vai ter um gogói e aí, Guadalha? e aí, Guadalha? Guadalha é novo Hã? fazer com o Hadra se esse vídeo vamos botar uma meta aqui se esse vídeo aqui bater eu sei que não vai bater mesmo porque uma meta de 10 mil likes esse vídeo a gente vai fazer em um Hadra o que é isso? vai fazer essa maquiagem aqui em um Hadra e aí, Guadalha é lógico tá ouvindo? guarda eu tô porra topa ou não topa? então eu não quero ouvir eita, eu tô com uma bocha surpresa eu porra gatinho, pegava não viu? não fez? eu tô ouvindo deixa eu botar aqui a coisa agora bota a peruca nele bota a peruca ali agora vai morrer a Rita como é que fica? eita Rita tá desmanteio ai Rita Rita feia do cão ficou pior do que meu nome do que é Bilade a irmã de Bilade isso agora vai vai no estrago de dedo um, dois, três e Rita tá acabada Rita tá acabada destruída Rita Rita até levou pra facada não deu não não tinha até essa hein gente vou botar da trepa ela virar viu um vai faz vai vai Rita um dois três e já close da peruca porra querida porque parece uma acabada eu parece que vim da terceira guerra mundial o que Maia? vim ressurreição dele vim ressurreição coloca aí embaixo raspeira ele pega e pina budinha e pina vai Rita eita que agora ele tá gostando vai ele dá um close assim ele tá gostando quero o close da mulher tem que fazer pose de mulher vai pose de mulher vai pose de mulher a cara fica um arraso a cara brilha 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 mata as maluqueira a maluqueira tá quebrada a maluqueira tá quebrada a maluqueira tá quebrada do outro lado não, eu tô feio e pina na bunda ótimo bufo querida e aí gente vocês gostaram dessa transformação agora eu vou mostrar a vocês do lado de fora tá que lado de fora não, pro lado de fora não eu mereço 10 mil likes vim na caixinha aqui vim na caixa 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 bufo close vim na caixa vamo estar close vim na caixa vim da dismantelo do diabo menino que tá com a chubacu gente vocês tem que deixar like muito like nesse vídeo 10 mil likes mereço vim os carros passando ali olhando vim na caixa vim na caixa vim na caixa vá 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 imagina o adria vai eu e o adria vim na caixa vim na caixa vim na caixa vim na caixa Rita, a senhora tá muito acabada. Tira o cabelo do seu. Olha o cabelo aqui, gente. Olha o cabelo que Rita tem. Olha o cabelo. É porque Rita tá sendo acabada. Agora faça o pouso dela. Faça. O pouso da Rita. Assim, ó. Mais. Ele tá gostando, tá gostando. Fala se não tá gostando, gente. Tá amando. Cláudio, querido. Ele gostou. Vai, tira onda. A maquiagem tira onda. Rafa sovaco? Vou, rapa sovaco. Deixa eu mostrar a maquiagem. Vai de perto. Olha a maquiagem, gente. Ó, viu? Hum. Eu não gosto da família. Se não for lá em cima, é comprar coisa pra mim. Deu mil? Não, não. Eu quero dar uma posta à família. Eu quero dar uma posta à família. Eu quero ser Bolsonaro, é isso? Eu quero dar uma posta à família certa. Gostaram, gente? Ô, Robinho, senta em... Camila! Vamos embora, Robinho. Camila, close. Tu não vai, Robinho? Vou nada. Não vai passar comigo aí. Ah, tu, que já é mulher. Ele tá gostando ou não? Tá gostando. Não, tá gostando. Não, tá gostando. Vamos embora, tá close. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí, gente, vocês gostaram? Da Rita, nossa Rita aqui. Ela ficou num grau. Ele tá nem mantendo... Não, é uma gavé, né? E a da Rita é sexy. Ah, meu amor. Meu banheiro temquinho. E pina pra gente, pina pra gente, vai. Dança, dança. Vai, dança. Para assim. Tem muita gente aqui, parceira, que dança assim, aquele Rita. Vai, vai, vai. 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 Tchau, gente. Até o próximo vídeo.